Sleep Houses são 34 lojas no estado de São Paulo, 4 lojas em Campinas. Aliás, a nova loja em Campinas é linda aqui na Norte Sul, hein Clássio? É isso aí. Norte Sul, todo mundo conhece, número 1723 no Cambuí. Ofertas como essa para arrebentar. Conjunto de casal classic, 10,73 e à vista só 630. Agora, mora em apartamento, precisa otimizar espaço? A solução tá aqui, baú de molas herbal, não acompanha o colchão, equivale a um armário de três portas. 10,71 e à vista só 610. Lembrando, compra de acima de mil reais, nessa filial vai levar um par de travesseiros viscossos da NASA. Corre, Sleep Houses, vem!